E aí galera, tranquilo? Fazer um vídeo diferente pra vocês, acordei cedo hoje pra caramba Pra mostrar pra vocês uma galerinha que tem aqui em Tampa Que voa de paramotor Eu conheci porque estou treinando ou estou fazendo o curso E hoje eles vão voar E eu vou filmar um pouquinho pra vocês aqui na ponte Que se chama Skyway Bridge É onde os cruzeiros passam embaixo É onde com acesso ao oceano do Golfo Que é uma baía gigante Então sai de Tampa, eles vão passar os cruzeiros Os grandes navios de ponte grande passam por aqui Beleza Deixa eu mostrar a ponte pra vocês Skyway É linda essa ponte Eu estou em Copia ali de lado Onde a gente se encontra A gente vai se encontrar Os navios vêm dali Inclusive tem um avião Eu não posso parar aqui pra filmar E eu estou dirigindo E ele vai pra lá A praia que eu fico Ela fica ali O Porto de Soto fica ali Amazão lá Beleza galera A gente se vê A gente se vê lá Com a galera Beleza Valeu E aí galerinha O cara está manobrando aí Parece duas horas Não sai do canto Bom Cheguei no No ponto de encontro Vamos ver onde é que eles estão Acho que é aqui A gente se encontra Perdeu o pôr do sol O pôr do sol Nascer do sol E a galera se encontra ali Choveu pra caramba Essa noite Está cheio de água E tudo que é lado Já vem um aviãozão Para atravessar Debaixo da ponte Já tem neguinho ali Com paramotor Vamos lá Vamos lá Voltamos Olha quem a gente está Os caras Isso aqui é Alberto Piloto para motor E onde é Alberto? É Sif É Sif Está chegando mais um aí não Chegando mais um não Isso aí é Olha vamos ver os instrumentos Pô tu usa um gimbal Não tem o Capacete Caraca É massa porque aí você Tem que botar teus vídeos No canal Olha a máquina dele A minha eu estou Se eu vou botar Redfly Redfly com Simplefly Simplify Simplify Aí o Fabião E aí Fabião E onde o Brasil De onde o Brasil São Paulo Paulistano aí Na área Esse aqui a gente não precisa falar Adotado de Recife Adotado de Recife Paulista também Aí aqui a galera Voa de Kite Também ali Beleza E a gente perdeu Um nascer do sol Desse aí O Alberto já vai voar Segurinho Vocês não trouxeram o rádio Não é bicho Trouxe o rádio Eu esqueci o meu Mas eu tenho o fixo do carro Porque eu ia voar de drone Com vocês Só que eu tenho que falar no rádio Para vocês não irem Para o lado do drone Entendeu? A gente já foi com drone aqui muito Pronto Então já está acostumado Vou fazer uma filmagem Com drone Com vocês Pegarem um pouquinho Da preparação Preparação aí Da galera Mas tem que ter música Sem música não dá Ah Bota a musicazinha no ouvido Tem uma playlist de voos A gente está querendo conectar com a tua câmera Quer que eu desligue ela Para tu conectar o teu? Tá beleza Pois é Aqui é a Skyway Skybridge Ali ó Lá no fundo É porque eu estou com a GoPro Não tem como vocês verem Aí o navio grandão lá Ele vai passar por baixo Beleza Daqui a pouco a gente volta Com o take off O take off Do Alberto Da galera Aí ó Como é que é Uhul Tá ventando muito Isso aí Alberto A asa dele é rápida Pra caramba Tá ventando muito Vamos lá, vamos lá. Olha os próximos aí, ó. Ô, pode deixar aberto aí que eu tomo conta, cara. Tô de boa aqui. Pode deixar aberto aí que daqui eu não vou sair não. Beleza, vamos filmar daqui a pouco dos outros. Aí, ó, o Albertão. E a galera do kite aqui também, né? O Fábio vai agora. Vamos ver o tecofa aí do Fábio. O Fábio vai agora. 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 As linhas vão enganchar na nuvem. Que é foda botar ela pra voar com o motor nas costas, pesado o motor, tá ligado? Tá um ventão, aí fica ruim pra decolar, tá ligado? E olha que o Fábio tem horas de voo pra caramba. Você vê que não é fácil. É, o vento do sul fica complicado. Bora, Fábio. Bora. Vai. Vai. Vamos lá, vamos lá. E ele vai bem baixinho, quem vai agora é o Fabinho, vai com a minha asa. Um pouquinho pra vocês aí. Esse é o melhor lugar pra você fazer acrobacia é na água, em cima da água. O problema é que se você cair na água, também machuca, mas é menos, né? E aí, o Márcio, dá uma lua aí pra galera, Márcio. Fala aí galera, beleza? E aí, vai voar, vai voar, você tá enjoado. Rapaz, preciso comer. Eu fiz um pãozinho de barriga vazia. Sempre tem aquele pãozinho de queijo da mulher de manhã, no esquema. Hoje a gente foi lasca, hoje a gente passou fome aqui. O Falsadão tem lá nos cavalos. Ó, Gegel, Gegel. Quem tá ali, Gegel? Os cavalos. Foi lá nos cavalos, ó. Esse ponte aqui é onde a galera faz kite, também, kite surf. E aí, tem a galera fazendo a vida. Vílio, eu ia decolar, tava enrolado aqui, velho, o negócio. Se você ver alguma coisa errada, desmonte e olhe de novo, entendeu? Desmonte e olha. A minha Speedbar, tava enrolada no meu footrest. Ó, galera, é o seguinte, quem quiser vir do Brasil pra cá, fazer voo de instrução e aprender alguma coisa, é com esse cabra aqui, ó. Até mesmo quem é piloto, quer fazer um voo na Flórida? É, até mesmo quem quiser fazer voo na Flórida aqui, ó, procura aqui, entra em contato comigo, aí no vídeo ou no e-mail e procura o Alberto e faço o agendamento com vocês. Ou se não, entra no Facebook e passa a mensagem aí pra ele. Como é que é o Facebook, Alberto? Ele não tá me escutando. Alberto Monteiro. Alberto Monteiro. E aí, português. 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 E aí, cara, tá ficando lá e comprou lá, né? E aí, eu não sabia que tinha encontrado aqui. Não lembra de mim, não? Eu lembro de mim, não. Eu lembro de mim, tivés no auction, com o chapéu, eu também lembro. Alberto, não é? É. E aí, meu velho. Olha, é tudo brasileiro aqui. Brasil, Brasil. Português. Tá bom, tá bom. Então, tá tudo bem? Eu vou falar com a asa do meu amigo aí. E ele vai testar a minha asa aqui, ó. Essa aqui é a minha asa. Eu tava praticando o kiting, que chama ali, ó. Ó o Fábio aí, fazendo voo rasantezinho. Nossa, top, velho. Ah, já eu tô fazendo isso, hein? Aí. Ó o Fábio aí, ó. O Alberto vai testar a minha asa, porque já já eu vou começar a voar. Meu motor vai tá pronto daqui mais uns 15 dias, 20 dias. E aí, vou começar a treinar. Vou fazer o tow-in, que chama, que é o... Eles vão me rebocar pra subir. E fazer começar o treinamento pesado mesmo, pra finalizar. Porque o kiting eu já finalizei. Eles falaram pra mim que eu já tô pronto. Então, é só voar agora, galera. Só voar. Só fazer alguns últimos treinos e voar. Vou passar alguma coisa, Alberto. Ele não tá te escutando. Vou passar alguma coisa, Alberto. Tá? Vou passar alguma coisa, não vou passar alguma coisa. Não vou passar alguma coisa. Não. Não. Não, eu vou passar do meu trabalho, eu não vou ficar na cara agora, não. Não, não. Já faz aí. Não faz aí. Cara do Márcia. Márcia, é só de boa. Sabe por quê? O mocinho ali foi dormir de uma e meia da manhã. Aí acordou com fome, tá ali todo brocochou, fez um vouzinho. Aí tá ali, triste. Vai dormir aí, né? Bom, galera. Então é isso aí, finalizando aqui o voo. O videozinho aqui de hoje. Galera, minha zona aí, ó. Verde e vermelha. Verde e vermelha. Aí é instrutor, hein? Aí dá instrução top, fio. Vou fazer aula com ele, velho. Avançada. Sabe o que é bom, pô? A mesma língua e você... Ainda mais conterrâneo, hein? É. Se o Alberto é de Recife, hein, galera? Avançada. Vou aprie. Avançada. A CIDADE NO BRASIL Valeu galera, até o próximo vídeo Se vocês quiserem ver mais detalhes, assiste os próximos Até mais